Seguinte, o vídeo de hoje do canal é um pouco diferente, eu vou tentar surfar Agora sabe que eu vou conseguir ficar em cima da prancha, me equilibrar mesmo, pegar uma zonjinha aí? Não sei Já vai deixando o like nesse vídeo aí, vai comentando também, vamos ver o que que bola aí É aqui que começa a aula de surf, não é na água ainda, é aqui que começa o negócio Tem toda uma base aqui, profissa do negócio, né? É, então aqui é a academia, e é onde a gente começa a fazer os treinos, né? Começa a fazer o passo a passo, né, os movimentos que a pessoa tem que fazer na água E a gente já faz também um trabalho de aquecimento, de mobilidade, pra na hora de entrar na água não ter nenhum problema O que que é isso aqui, ó? O negócio que é isso aqui? É, essa daqui é uma pranchinha da música, chama balance board A gente usa também pra trabalhar o equilíbrio, melhorar a estabilidade Então é fácil ficar em cima disso aí, né? É, no começo dá um pouco de desequilíbrio, normal, vai ajudar muito na própria recepção ali, vai trabalhar bastante o equilíbrio Será que eu consigo aí? Isso aí é bom pra surfar bem na hora, pra outra equilibrar? É, isso daqui é essencial Então tem que tentar, é isso? Lógico Tem que tentar? Tem que tentar, não tem essas coisas Vamos Vamos começar, vou começar a apagar vídeo de agora aqui Pera aí Tá, qual que é o branco? É, isso aqui, tá Pode usar aqui o começo primeiro, só pra você apoiar Tem que continuar bem, tem que continuar bem o que eu disse Sambando no negócio Um skateinho Aê, aê, é isso, isso aí Legal Do braço pra... Vai de novo, tenta fazer um legal pra pôr no ar Olha aqui, eu errei, errei, errei Acho que não vai ser uma boa isso aí, mas eu acredito que eu vou conseguir ficar de pé na prancha, né? Quanto menor a prancha, como eu tava falando, vai ser mais complicado no começo Então, geralmente, a gente vai, conforme a evolução, vai diminuindo o tamanho da prancha Então, tá começando, vai ser a prancha maior Na verdade, vai ser com essa aqui, senão não vai ter jeito É, essa daqui vai ser a nossa prancha que a gente vai usar aí no começo E vamos ver o que que vai dar Com certeza, você vai ali na primeira onda, já vai ficar em pé, já vai até ali Surfar a onda, vamos ver Eu já sempre, né, fui total do esporte, meu pai sempre me incentivou muito no esporte Depois, né, que eu aprendi a surfar, meu pai me ensinava, até me ensinou muito Ele que me colocou no mundo do surf Comecei a focar mesmo no surf E daí acabou que eu acabei fazendo educação física E comecei a trabalhar, né, na área do surf, de treinamento funcional E pra quem não surfa, né, também faço, né, as aulas de iniciação, né Pra pessoa que nunca surfou, faço a primeira aula ali, o primeiro contato com o surf Que daí, né, geralmente a gente faz ali uma aula teórica, né, faz uma base bem teórica Pra depois tá partindo pra prática e a pessoa não ter erro ali, ficar em pé ali dentro daquela aula ali E a gente até brinca que se não aprender a surfar, não paga Bom, e aí, o que tem que fazer primeiro pra não cair direto? Tem algum segredo aí ou não? A perna fechada Beleza A mão sempre do lado do peito, que se colocar aqui vai poder ficar escorregando, mão na bordo E pra remar, essa é a posição também Peito levantado Primeiro passo, na hora que for entrar na onda, quando for subir, vai fazer o quê? Puxar a perna de trás Passar de trás, vai passar a outra perna aqui Devantou Assim parece fácil pra caramba Eu que vou tentar agora aqui, pera aí Bora lá Olhar sempre lá pra frente Puxou a perna de trás Isso E agacha bem A mão da frente é da direção E a do lado é do equilíbrio e estabilidade Mas ela tem que tá aqui, ó Um pouco mais aqui, ó E agacha com os dois joelhos iguais Quanto mais agachado no começo, mais estabilidade você vai ter Então bora Agora a gente vai mesmo Agora vamos Música 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 O que é difícil é isso, né? Você pensar a hora que você tá em cima da prancha É fácil, né? Você falar aqui da areia e até faz uma coisa A hora que chega lá na hora da onda você acaba esquecendo Então tem que tá sempre focando nisso pra não esquecer Música 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 Bom, agora uma coisa que não faltou foi caldo, né? Sim, não, caldo é o surf, é isso aí O negócio ficou meio de cacetada Música 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 Olha, essa daí a onda acabou já Não tinha mais onda mas tava em pele Ih, olha lá, essa daí deu uma ribicada Música Mas calma que vai melhorar Música 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 Se inscreva no canal. A terceira aula aí, acho que deu pra arrebentar, né? Essa foi pra fechar com chave de ouro, realmente, Rafa. Já pegava uma onda na parede, que daí é difícil, né, pra ver no começo. Já conseguiu ir pro fundo, surfou, né, mais de uma hora em cada sessão. O mais importante, né, tentou, né, e teve a força de vontade pra ir lá e surfar, que é o que mais importa. E o resto, o que vale é a diversão. Se você quer aprender também a surfar, vou falar, olha, pode ser um pouco difícil? Pode até ser, mas não é impossível, dá pra ficar de pé na prancha assim, esse cara aqui conseguiu fazer esse milagre aí, deu certo. Não, foi. Como eu disse, é só tentar, qualquer um consegue, basta querer. Valeu! Valeu! E se você quer aprender a surfar, quer seguir o Caio lá no Instagram, arroba Caio Zurita. Arroba Caio Zurita. Aloha! Aloha! Uhul! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti